Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a alça com sintético. Eu vou usar esse aparelho para fazer a alça. Esse aparelho, o meu, é de 3 cm, mas tem ele de 2 cm, de 3 cm, de 4 cm. Ele vem esse parafusinho aqui, para a gente fixar ele na máquina, e eu encaixo ele nesse segundo parafuso aqui da máquina. Primeiro eu fixo o aparelhinho aqui, sem apertar muito, só para mim ver se onde eu coloquei vai dar certo. Geralmente, o meu aqui, nessa posição, fica bom, mas eu coloco e vejo certinho se vai ficar bom. Para fazer uma alça de 3 cm, eu tenho que cortar uma tira de 8 cm. Essa alça aqui, eu vou fazer para uma necessaire, eu quero fazer a necessaire com a própria alça do mesmo sintético. Aqui dentro do aparelho, ele vem uma fitinha de teflão, que facilita na hora de deslizar, para estar fazendo a alça. Eu corto um pouquinho as pontinhas aqui, só para começar, que facilita para enfiar direitinho. Aí, eu coloco aqui no aparelho, vou aqui no meio aqui, vou empurrando para frente para facilitar. Levanto o calcador, né, para ver. É aqui mesmo. Eu vendo a posição certinha, aí eu termino de apertar com a chave de fenda. Pronto. Agora, a gente já vai começar a fazer a nossa alça. Eu vou colocando a mão aqui, só para ela não mexer, mas não precisa ficar empurrando, não. É só para ir apoiando mesmo a alça. Eu preciso só de 20 centímetros. Então, esse tamanho, para mim, já está bom. Agora, eu só vou arrebater a costura do outro lado. Então, como vocês podem ver, minha alça já está pronta. Não precisa passar cola, nem nada. Só outra dica, na hora de vocês cortarem o sintético para fazer a alça, vocês sempre cortam o sintético na medida da altura. Por exemplo, vem 50 centímetros. Então, sempre corta de comprida, assim. Se você cortar ao contrário, o sintético, ele estica um pouquinho, né? Então, aí, a alça não fica tão firme. Então, sempre cortar nesse sentido. Então, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Muito obrigada!